Olá pessoal, seja bem-vindo mais um vídeo nesse canal, eu me chamo mestre do Renato e hoje estou com minha aluna Nicole, a gente vai fazer uma brincadeira que aquece pra caramba dentro da academia, quando o aluno chega atrasado, as vezes não deu tempo de pegar o aquecimento, então a gente vai trabalhar aqui. Vão ser 4 sequências de chute, 4 vezes, que aquece pra caramba, tanto com a raquete como com a manopla, tá certo? Pra vocês poderem fazer, se não tiver raquete e a manopla pode fazer com os dois, aí vocês fazem a criatividade de vocês. Agora se vocês quiserem que o aluno seja de alto rendimento, vocês podem botar de 6 a 10 vezes essa sequência, é uma sequência de 4 vezes pra frente, 4 vezes pra trás, 2 vezes, sendo 4 vezes que eu vou mostrar e recuando, depois sequência de chute 1, 2 e 1, 2 recuando e depois direto, tá certo? Então a gente vai fazer, ela vai demonstrar aí e vamos ver se ela tá boa na resistência, vamos ver que ela chegou atrasada e vamos ver se ela vai conseguir fazer tudinho, beleza Nicole? Beleza. Tá pronto, vamos embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.